Olá, olá, olá pessoal! Estou aqui nesse momento, no dia 27 do 7 de 2021, aqui com o Rincha de Alagoano. Ele está aqui pescando lambari, no britador lá. Ele cai mais do que joga tarrafa. Ele caiu agora, nesse momento. Ele está aqui louco para pegar uns peixes, mas só que ele não tem muita prática com pegar peixe, mas ele vai aprender. Estamos aqui nesse momento, aqui nós já pegamos alguns peixes, já peguei meia capote de peixe já. Estou aqui, está aqui a Nayeli, o Chapéu, o Lucas, o Adriano está ali também. Está aqui nesse momento, estamos aqui na beira do britador. O Lucas também está aqui, muito feliz, já amusemos. Estamos aqui junto com o Rincha de Alagoano, pegando peixe com a tarrafa. Ele está muito feliz, ele logo logo vai para Alagoas, dar uma passeada, mas logo logo ele está de volta. Se Deus quiser, que cada um de vocês que ouvir esse vídeo venha ser abençoado no nome do Senhor Jesus.